Olá estudante, aqui é o Douglas Tibio do canal Guia da Monografia seja bem-vindo ao meu vídeo e eu te prometi um vídeo todos os dias para te ajudar, durante 30 dias para te ajudar nessa tarefa do TCC e hoje eu vou falar de produtividade, é uma técnica que eu uso quando eu tenho uma tarefa que vai demorar muito tempo e às vezes eu não consigo fazer direitinho, eu fico enrolando eu me atrapalho todo na tarefa, então eu uso essa técnica essa técnica chama Pomodoro, um senhor chamado Francesco Cirillo em 1980, se não me engano, desenvolveu essa técnica que ele percebeu que quando você estuda por um longo período ou você faz uma tarefa longa, você teria que ter pequenos intervalos entre essas tarefas, então um Pomodoro, ele pegou um cronômetro que tinha o formato de um tomate, se você for procurar Pomodoro aí no Google, possivelmente vai vir um símbolo de um tomate ele marcava 25 minutos ininterruptos, trabalhando na tarefa e fazia pausas de 5 minutos depois de 4 Pomodoro, ele fazia uma pausa maior então trata basicamente disso então aí na internet tem muito sistema que ajuda você a se organizar conforme esses Pomodoros então eu gosto de um aplicativo, eu tenho um aplicativo que eu uso que eu gosto, que é o Pomotodo, ele une a técnica da Pomodoro com a técnica de GTD, que também são as melhores técnicas de produtividade que existem, que eu conheço também, não vou falar que conheço mas que eu conheço então assim, eu uso também quando eu estou precisando fazer uma tarefa longa então eu vou mostrar aqui na tela, vou ver se eu consigo mostrar aqui na tela está vendo essa página do Google Play que você pode baixar o seu aplicativo e aqui está o Pomotodo você pode clicar nesse botão esse botãozinho verde para poder instalar no seu celular e depois que você instalar no seu celular ele vai ter como se fosse um cronômetro você vai adicionar as tarefas lá e vai ligar o cronômetro e começa a trabalhar a ideia central do Pomodoro é o seguinte durante o Pomodoro você tem que se desligar de qualquer outra coisa celular, fechar a sua sala enfim, não pode ser incomodado eu aconselho que você desligue o celular e deixe ele bem longe de você porque aí para você pegar o celular você tem que levantar ir lá buscar o celular, ligar o celular não daria trabalho então eu aconselho que você faça isso se você não for assim tão controlado ok? então hoje a técnica foi simples porque eu estou gravando esse vídeo agora na quinta-feira que eu vou postar amanhã estou gravando agora, vai ter um hangout daqui a pouquinho às 10 horas então eu fiz um vídeo rápido para vocês tá bom? então eu espero que você tenha gostado que você use porque ele vai te ajudar a fazer as tarefas bem mais trabalhosas e longas Pomodoro e eu acredito que se você implementar vai fazer uma diferença na sua vida tá bom? então eu te vejo amanhã na próxima dica até lá Tchau! 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 Tchau!